Então, a minha dica é o seguinte, depois que você estudou, relaxe. Um ponto crucial para você aprender é relaxar. É esse play e brincar que eu sempre falo. Vai lá, cara, e brinca. Se diverte um pouco com a sonoridade dele. Testa as suas habilidades. Um exemplo que eu sempre dou é, eu falo, cara, se você não tem um pedal de loop, vai lá e faz, solta a palheta um pouquinho. Vou soltar minha palheta aqui. Pega o polegar e escolhe um bordão. Escolhe, vou colocar aqui o sexto, a sexta corda, certo? Que é o Mi. E com algum outro dedo, eu vou pegar uma outra corda. Vamos colocar aqui, eu vou colocar a terceira corda. Ó. E com algum outro dedo, eu vou pegar uma outra corda. Agora eu vou fazer a mesma coisa Só que eu vou fazer com o bordão em lá Me senti à vontade Indo para o agudo, indo para o grave Numa corda só e com uma outra corda Fazendo uma nota pedal que a gente chama Que é essa nota que fica se repetindo Então eu começo a entender como é que essas notas Funcionam dentro de um baixo em mi Dentro de um baixo em ré De um baixo em lá ou de um baixo em ré Então ela vai se comportar de forma diferente Porque o acorde ou o baixo Ele vai caracterizar aquela nota Por exemplo, se eu toco um acorde sol Quando eu toco a nota dó Na hora de fazer um solo ou uma melodia A nota dó vai ser a quarta Se eu toco o acorde lá E toco a nota dó Ela vai ser a terça Terça menor Então ela vai fazer sentido diferente Dependendo da base Então a base vai dar nome A nota da melodia que você está tocando Então o solo vai depender Da harmonia, da base que você está fazendo Então isso é um jeito legal De você começar a descobrir sonoridades Lembrando que descobrir sonoridades Significa passar por sonoridades Mais tensas, menos bonitas E bonitas também Você tem que saber o que é salgado Para saber o que é doce O doce não é tão doce sem o amargo Experimenta uma coisa amarga Depois come o doce O doce parece que é muito mais doce Então a gente tem que ter Essa comparação E isso é muito importante fazendo isso De preferência agora Começa a trabalhar Na horizontal Vou pegar qualquer exercício que você fez Vai trabalhando Leone gonna, Drone Baibco Da Doce Da Da Doce 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 O que eu fiz aqui? Só aqueles exercícios de intervalo de terça, só que eu fiz ele parcialmente. Eu não preciso, sempre que eu for tocar uma escala, tocar, subir e descer todas as notas. Eu não preciso, quando eu estiver conversando com vocês, falar todas as palavras que eu tenho no vocabulário. Eu vou falar as palavras que são necessárias. E eu vou repetir as palavras que são necessárias. Para que você entenda o que é necessário. Então eu posso repetir uma palavra várias vezes numa conversa para reforçar a ideia. Da mesma forma que eu posso repetir uma nota uma centena de vezes num solo para reforçar a ideia da sonoridade que eu quero passar. Isso é muito importante. Se permita repetir a nota, se permita repetir a frase. Agora eu vou fazer um som. Eu vou fazer vários sons hoje com um loop. Mas eu vou explicar. Eu estava fazendo aqui na hora de passar o som, enquanto o Fabrício estava ajeitando a luz aqui. Que é o seguinte. Eu fiz a seguinte cadência. Eu fiz na hora. Eu fiz um Lá menor. Que é o segundo grau de sol maior. Da tonalidade que a gente está estudando. Depois a gente só vai transpor essa tonalidade para qualquer lugar. Eu fiz um Ré maior com sétima. Que é o quinto grau de sol maior. É o dominante. Aquele cara que quer ir para o sol maior. Mas eu não vou levar ele para o sol maior. Eu vou levar ele para o Mi menor com sétima. Que é o sexto grau menor. De sol maior. É o relativo menor. Ele parece com o sol. Então eu vou fazer isso aqui. Só que eu vou fazer uma linha de baixo. Eu já nem lembro o que eu fiz antes. Porque foi improviso. Mas o que eu vou usar para fazer a linha de baixo? Eu vou usar os arpejos. O arpejo de Lá menor. Só que eu vou fazer aqui. Tônica terça. Quinta. O arpejo de Ré maior. O que eu vou fazer aqui? Tônica terça e quinta. O de Mi menor. Tônica terça e quinta. Certo? Então o que eu vou fazer? Beleza? Vou criar um loop agora. Em cima dessa linha de baixo. Meio regzinho. Reg pop, né? Porque não é uma estrutura de reggae tradicional. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tchau, tchau. 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 Tchau.